Olá, meu nome é Sueli Guimarães, seja bem-vindo a Um Minuto Mais Rico. Dicas fáceis e práticas para você economizar no seu dia a dia, ficando assim a cada minutinho mais rico. Nesse vídeo são três dicas e todas elas aprovadas por médicos dermatologistas. Então vocês podem adotar com toda segurança que não tem risco algum. O risco maior vai ser você economizar e ter mais dinheiro no bolso. A primeira dessas dicas tem relação com os banhos que você toma ao longo do dia, especialmente no verão. No verão a gente gosta de tomar vários banhos ao longo do dia. E aí vem o problema. Será que eu devo usar sabonete todas as vezes que eu tomo banho? Sabonete basta você usar uma vez ao longo do dia num dos banhos que você tomar. preferencialmente aquele banho de quando você estiver vindo da rua pra casa, porque aí você higieniza o teu corpo. Dali pra frente os demais banhos que você for tomar, especialmente estando em casa, esquece o sabonete, isso já vai economizar bastante. E você vai ver que a sua pele vai passar a ficar mais viçosa, bonita e hidratada. Isso porque você não vai estar tirando a proteção natural da pele. Basta o banho de água e já vai estar ótimo. A segunda das dicas tem relação com cabelo. Você que gosta de lavar muito o cabelo, ah eu não aguento, suei eu tenho que lavar o cabelo. Ah eu não aguento, suei o cabelo, ótimo não tem problema. Mas essa dica vai fazer você economizar com condicionador. Jamais use condicionador em todo o cabelo. Use apenas nas pontas. Não tem necessidade de você usar condicionador no cabelo todo. Não vai fazer nenhuma diferença, vai fazer pesar o couro cabeludo. Agora se você aplicar só nas pontas, você vai ver que o efeito vai ser outro. E aí, emendando no condicionador, já que é um item que você tem em casa, normalmente se você tem cabelo, vale a pena você eliminar então o famoso creme de barbear. Esquece, corta ele da sua lista de compras. Começa a usar condicionador de cabelo. Se você for raspar sua perna, axila ou mesmo fazer a barba, condicionador. E vai deixar sua pele super mega hidratada. E aí, a última das dicas tem relação com a hidratação. Carrega sempre uma garrafinha térmica, para onde você for, com água gelada. E vai bebendo aos pouquinhos. Se mantém hidratado. Essa é uma forma bem barata de você ter uma pele maravilhosa. E aí, a última das dicas tem relação com a hidratação.